Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente. E no programa de hoje você vai ver... Moradores da Chácara Itapiracó, em São Luís, reclamam da falta de infraestrutura no bairro. Mato alto e sujeira em calçada de escola municipal geram reclamações no Maiobão. Maranhão registra a maior variação no aumento da alfabetização de crianças no Brasil. E ainda, a Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que valoriza e incentiva a cultura por meio do REG. Eu sou o Elton Oliveira e o nosso programa só está começando. Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Comunidade Urgente, aqui na tela da TV Alternativa, no canal 19.1, afiliado à TV Meio. Começa o programa agradecendo, claro, a sua audiência, a sua companhia tão especial, mas também fazendo aquele convite, né? Você aí do outro lado também pode fazer o programa com a gente. É só enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí do seu bairro, da sua cidade, de algum ponto da sua cidade. 981-65-5127. Fique à vontade para participar. Lembrando que você pode também participar pedindo um alô, mandando um alô para alguém, fazendo uma sugestão de pauta, pode fazer um elogio, se quiser também uma crítica construtiva. Tudo por meio desse WhatsApp que está na sua tela agora mesmo. 981-65-5127. Participe. Moradores da Chacareta Piracó, em São Luís, reclamam da falta de infraestrutura. Uma das principais avenidas do bairro está cheia de problemas. A Avenida 2 não é asfaltada. O local está cheio de mato, entulho e galhos de árvores. É o cenário da falta de infraestrutura na Chacareta Piracó, em São Luís. E nem era para ser assim, já que a avenida interliga bairros de São Luís e São José de Ribamar. Por aqui, além dos problemas, encontramos muitas reclamações. Cara, para a gente aqui é uma vergonha, cara. É uma vergonha porque isso aqui é a avenida e é a situação. Eu acho que a prefeitura deveria se preocupar e resolver isso aqui, cara. Tempo de chuva aqui, aqui fica uma loucura, porque ninguém passa. É uma dificuldade muito grande para a gente trafegar, porque isso aqui virou, já se arrasta esse problema há mais de 50 anos e a população espera por uma melhoria. Aqui é difícil para passar qualquer tipo de transporte, mesmo que seja bicicleta, para pessoas andarem. Pessoas idosas têm dificuldade de andar nessa avenida aqui. E ela é uma avenida muito bonita, mas é esquecida pelo poder público. No bairro, apenas a avenida 3 recebeu serviço de pavimentação, por meio do programa Mais Asfalto, do governo do Maranhão. Você viu o Ronilson na entrevista, o morador falando, né? Há mais de 50 anos o problema está lá no bairro. Há mais de 50 anos, não 50 dias. Não, 50 anos. Imagina só a situação de quem mora. De quem passa, quem utiliza a avenida para passar, para ir para algum destino, passa por ali. Imagina só, é muito problema, há mais de 50 anos. Uma via, como foi falado na reportagem, interliga vários bairros da Grande Ilha. Poderia ser uma via alternativa, mas não. Infelizmente, impossível passar por lá. Com muita cautela, tem gente que ainda consegue passar, mas está complicada a situação. Prefeitura de São Luís. O que a prefeitura está esperando para resolver esse problema? A avenida 3 foi já pavimentada, o asfalto está só o tapete. Agora, as outras duas principais também, a 1 e a 2, nessa situação. Então, como é isso? Faz uma rua e não faz as outras? Tem alguma coisa errada aí. Então, fica o pedido da comunidade da Chácara Itapiracó, para que a prefeitura de São Luís resolva esse problema. Asfalte, as avenidas 2 e a 1, que estão precisando de pavimentação. E já que estamos falando da Chácara Itapiracó, ali pertinho tem a área de proteção ambiental do Itapiracó. O mato alto e a pouca iluminação estão prejudicando os frequentadores que praticam atividades físicas lá na área. Além do medo da ação de criminosos, os frequentadores temem também a presença de animais personhentos. Diante dessa situação, eles pedem que o governo do Estado realize a limpeza e a troca de lâmpada nos postes. Olha só, essa é a calçada que está já desaparecendo, em meio a tanto mato. De um lado, já tem lá, por natureza mesmo, tem árvores, o mato também está alto. E aqui, já no asfalto ali já, esse trecho do lado daqui do seu televisor, é o asfalto. Então, o mato já ocupa parte do asfalto, da pista mesmo. E aí não tem como uma pessoa fazer uma caminhada aí. Porque pode aparecer uma cobra, pode aparecer qualquer outro animal saindo dessa área de preservação ambiental. E o outro problema citado é a questão da falta de iluminação. É difícil fazer caminhada. Semana passada, uma equipe fazia limpeza de uma área lá da APA, do Itapiracó, e não chegou a ter esse ponto que você está acompanhando agora. Eu não sei o motivo. Mas deveria fazer a limpeza completa da área de proteção ambiental. Porque é um espaço que é bom, dá para fazer caminhada, dá para andar de bicicleta, dá para passear, para conversar, ou simplesmente para respirar o ar verde. Mas não, a pessoa vai, chega lá, se depara com esse matagal. Aí vai embora. Vai embora. Então, alô governo do estado, que é responsável lá pela manutenção da área de proteção ambiental do Itapiracó. Vamos mandar uma equipe fazer limpeza. Vamos mandar uma equipe para reparar essa questão da iluminação. Tem bandido, criminosos que entram qualquer hora para ali, fazem suas vítimas, se escondem nesse matagal e fica por isso mesmo. Então, tem o batalhão ambiental da polícia que fica lá, que possa também estar fazendo essas rondas, mas também a questão da iluminação. Tem que trocar a lâmpada dos postes. Tem que fazer a capina, a limpeza da calçada, dessa parte aí, porque está muito mato, está feio o passeio por lá e realmente está complicado a situação. O governo do estado tem que resolver isso. Nós vamos agora para o rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver mato alto e sujeira em calçada de escola municipal geram reclamações no Maiobão. E ainda, Maranhão registra a maior variação no aumento da alfabetização de crianças no Brasil. Já já eu volto.